é a brincadeira da vida, de estar aqui e esperar esse amor. E aí, às vezes, a gente diz assim, ai, mas está tão difícil. Eu estou escolhendo experienciar a dificuldade. E aí, eu posso escolher não experienciar, mas eu também não posso pegar isso tudo que eu estou sentindo e jogar embaixo do tapete e fazer de conta. Eu preciso acolher. Porque também sou eu experienciando. E aí, a gente une, a gente integra. Não há separação. Tudo é preciso integração. Que é o caminho que nós estamos indo, integrando a nós mesmos. E toda essa concentração, ilustração que a gente faz como coisas externas, é porque a gente ainda não tem como expressar essa unificação de outra forma. Não tem como a gente trazer pra cá ainda, né, de forma mais, como é que eu posso dizer, clara, direta, né, essa experimentação. porque ainda no papel que estamos, pelo menos assim, eu sinto, né, no papel que estamos aqui de multiplicadoras, a gente precisa ainda trazer pras pessoas clareza sobre os processos. E às vezes, essas clarezas precisam ser num nível cognitivo. Então, a gente já vai pra um nível mais experiencial, mais consciencial, energético, mas a nossa mente ainda requer muita explicação cognitiva. Então, a gente faz toda uma explicação cognitiva, a mente compreende e a mente relaxa. Quando ela relaxa, porque ela aceita, né, a gente vai mais longe na parte experiencial, na parte vivencial. Porque a mente que faz parte do nosso corpo, ela permitiu que a gente relaxe pra viver a experiência. E às vezes, a gente vai direto pra uma experiência e a mente resiste porque ela entende pelas referências antigas que ela tem de que ela pode estar sendo ameaçada. A mente, ela tá viciada no medo. Então, tudo que é novo é ameaça. Então, ela se protege. Tá errado, não. Ela só se protege porque é o que ela conhece. Então, a gente acalma a mente e a gente faz a experiência. Aí, ela entende que ela não tá ameaçada, que ela não tá correndo perigo. E aí, ela tem uma outra referência. A partir do momento que ela tem a primeira referência, a segunda já é mais fácil. E as outras todas vão se somando e aos poucos ela vai podendo relaxar e permitir que o novo adentre a vida. que ela tem a primeira referência. E aí, ela tem a primeira referência.